Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma honra muito grande receber o professor Edivaldo Brito. Professor Edivaldo, no momento desse de crise, onde muitas pessoas estão morrendo, e possivelmente nós vamos passar pela maior tragédia da nossa história, é importante que nós estejamos firmes, mantendo as nossas atividades, e não deixando que o conhecimento ou que a universidade fique parada, essa instituição que o senhor tanto contribuiu. A Ufoba, através do seu Dinter, tem a honra de participar, de promover seminários com professores da Universidade de Sergipe, como a Federal de Sergipe, a UNIT, as outras universidades, a FUNESA, e de modo que é muito importante para a gente... professores do Centro Universitário do Rio São Francisco, do Faculdade Pio X... A Pio X, exatamente. A Federal, a São Francisco e a Pio X, e tem mais uma, a... A FUNESA. A FUNESA. Bom, então, professor Edivaldo, é uma honra muito grande receber o senhor, o senhor que é uma lenda viva da nossa universidade, que viu a criação dessa universidade, quando ela se transformou em universidade, que viu toda essa história. E acho que o professor Edivaldo Brito dispensa apresentações, é um dos nossos maiores juristas ainda vivos, e também que guarda consigo a história do direito brasileiro, especialmente do professor Orlando Gomes, de quem ele foi o principal discípulo. Então, professor Edivaldo, é uma honra muito grande tê-lo aqui. E o senhor Edivaldo também é vereador aqui na capital baiana, já foi prefeito, já foi, já ocupou vários cargos na administração pública e também nas universidades, foi o nosso coordenador também. Então, professor Edivaldo, a palavra é sua e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz, professor Heron, e peço licença para que, em seu nome, cumprimente a todos que estão na nossa sala digital. Na realidade, é digno de aplausos esse momento universitário, acadêmico, essa iniciativa é digna de aplausos quando se deseja homenagear os grandes juristas do Brasil. E isso tem uma nota muito importante que nós, no nosso programa, no nosso PPGD, temos insistido. A mania extraordinária de buscar arrimo em intelectuais e fora do nosso meio. Não somos daqueles que pregam a endogenia, mas também não devemos desprezar as grandes expressões que nós temos no Brasil e na Bahia. Vejam que nós estamos homenageando um deles nessa aula magna ou nessa introdução desse movimento de homenagem, que é o Orlando Gomes. nome completo Orlando Gomes dos Santos. Nascido a 7 de dezembro de 1909. Aos 17 anos de idade, Orlando Gomes ingressava na Faculdade de Direito, hoje, na Universidade Federal da Bahia. Aos 21 anos, Orlando Gomes estava graduado. e veja que sujeito ousado, aos 23 anos, ele se inscreveu para um concurso de professor catedrático de introdução à ciência do direito. Dizem os que participaram desse evento que ele foi efetivamente vitorioso, mas com 23 anos para competir com monstros, monstros sagrados, como, por exemplo, Nestor Duarte, a faculdade não poderia absorvê-lo. Mas olha mais uma coisa da sua trajetória. Aos 34, ao 1934, tanto ele com quatro anos de formado, aí foi ensinar direito civil. Sua tese de concurso, porque, naquele tempo, direito de trabalho era um dos elementos do conteúdo programático do direito civil. Sua tese, a convenção coletiva do trabalho. Ousada tese, mas tese é assim mesmo. Todos que estamos nesse seminário sabemos e não tem dúvida nenhuma que tese não se confunde com dissertação. A tese, ainda que ela seja algo que alguém já escreveu, ela precisa ser autêntica no sentido de representar uma contribuição que o seu autor está dando. Pois bem, esse Orlando Gomes, que tentou a cárter e etc., teve diversas atividades aqui entre nós. Mas devemos logo chamar a atenção que dos grandes nomes do direito que nasceram na Bahia, Orlando foi o único que não se afastou da terra, cresceu aqui vivendo e morrendo na Bahia. pois bem, as suas atividades podemos classificar assim como multifacetárias, atividades esportivas. Ele era aficionado pelo Esporte Clube Bahia, de tal sorte que quando houve o Campeonato Brasileiro de Futebol nos seus primórdios, Orlando comprou uma caminhonete para viajar todo final de semana para assistir o Bahia jogar nos domingos. Rio de Janeiro, porque era lá que as partidas tinham desenvolvimento. Ele ia de carro para poder assistir o Bahia jogar. Pois bem, ele foi presidente da Federação Baiana de Esportes Terrestres. Perguntarão, para que isso tem a ver com a vida do jurista? Para poder mostrar que ele era um jurista pés do chão? Ele era o jurista que apreciava os fatos e podia sobre eles doutrinar. Pois bem, um dia, e aí mostram a outra característica de Orlando, um homem de decisões, um homem firme, o Esporte Clube Vitória, que era outro clube importante, que era um clube da elite baiana, da aristocracia baiana, de não sei quantos anos, portanto, arrimado por toda essa aristocracia, se amorresse e requer a Orlando Gomes, presidente da Federação, o seu desligamento. Ele tinha uma letrinha milimétrica, uma letrinha quase que bordada, ainda que ele escrevesse com velocidade. Ele pegou o requerimento e escreveu como pede, como escândalo. Ele não justificou, como hoje, às vezes, a gente vê decisões de magistrados que levam papéis, mais papéis, folhas, mais folhas, quando, às vezes, essas decisões nem dizem o essencial. Orlando disse em duas palavras, como pede. Um, Deus nos acuda e, evidentemente, que entraram nas conciliações e o Vitória não saiu. Mas ele era um homem, como eu disse, lá, de pé no chão, dentro da sociedade, participando de todos os fatos. Por isso, foi líder em várias instituições econômicas. Orlando Gomes foi, tanto, presidente da Associação Comercial da Bahia. Uma tradicional instituição que hoje está beirando os 200 anos. Orlando foi o seu presidente e que presidente. Foi presidente do sindicato dos bancos porque ele era o dirigente do banco mercantil Sérgio Pense e, depois, passou a se chamar Banco Mercantil do Nordeste. Orlando era, portanto, um homem envolvido com essas instituições. no plano das instituições oficiais, foi diretor da Faculdade de Direito por mais de um mandato. Foi vice-reitor da universidade por nove anos seguidos. Todos os problemas que a universidade teve no plano gerencial, no plano formal, Orlando era a liderança que era buscada para a solução desses problemas. Ele dirigia com respeito aos outros, mas por episódios de invasão de prédios da reitoria. Ele era o reitor em exercício porque o reitor titular, o professor Edgar Sain, não estava em Salvador. E ele puniu os 40 presidentes do diretório. E lhe perguntaram por quê. Ele disse porque busquei por todos os meios suas olhos mostrar a eles que o ato não era um ato acadêmico. Eles não atenderam. Quem dirige meu filho não pode ser bom moço, não se dirige com bom mocismo. Então, todas essas coisas estão sendo ditas para mostrar quem é o jurista Orlando Gomes e por que tem essa obra bonita, já que me pediram para falar sobre a vida e sobre a obra de Orlando Gomes. O magistério em Orlando Gomes. Professor de duas faculdades na Universidade Federal da Bahia, todas duas para um concurso público de provas e títulos. Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e professor da nossa gloriosa Faculdade de Direito. Esse homem na Faculdade de Direito foi o responsável professor Heron pelo primeiro curso de pós-graduação. Ele criou o curso de doutorado há mais de 60 anos na faculdade. Manteve esse curso com algumas turmas até que a nova legislação deu forma diversa a essa pós-graduação e ele não se fez de advogado. Em 1975 criou o curso de mestrado. Qual foi a área de concentração? Olha como Orlando era um homem focado. A área de concentração foi o Direito Econômico. Naquele tempo Direito Econômico era novidade. Nem se sabia realmente como conceituar. E era de tal ordem. Nós tínhamos Washington Peluso em Minas Gerais. Nós tínhamos Geraldo de Camargo de Gal em São Paulo. Orlando Gomes na Bahia. E por causa desse curso de mestrado com esta área de concentração, alguns de nós fomos para a segunda geração dos estudiosos de Direito Econômico. É por isso que eu tenho um trabalho já em segunda edição com este nome, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico com o prefácio de Orlando Gomes. É por isso que com Ives Gandra e com Eros Grau eu formei esta segunda geração dos estudiosos de Direito Econômico com inspiração de Orlando Gomes. Este curso de mestrado está aí até hoje. Tivemos, portanto, sucedendo Orlando Gomes brilhantes professores da nossa faculdade. Posso dizer e aí digo com emoção que a exceção da professora querida professora Maria Auxiliadora Aminaí todos os demais coordenadores que vieram depois dela e de mim foram meus alunos que me enchem de orgulho de hoje estar participando do programa sendo coordenado antes pelo professor Eron e agora pelo professor Saulo. É uma satisfação professora enorme para alguém que contribuiu com a pós-graduação da faculdade e assistiu o pai do PPGD da Bahia a criar o programa. Eu entrei nesse programa em 8 de março de 1982 e estou até hoje. Fui para fora da Bahia mas retornava para dar aula nesse programa e aí tudo isso inspirado no nosso mestre Orlando Gomes cuja obra da qual passo a falar agora e até aqui mostrando a vida dele de um homem simples mas de um homem operoso de um homem simples mas de um homem portanto solidário de um homem simples mas portanto de um homem que queria ver a nossa faculdade de direito Píncaro como está hoje aquele prédio bonito foi inaugurado em 1961 e eu era portanto o presidente do diretório acadêmico falamos três pessoas naquela noite Orlando o reitor Edgar Santos e eu isso é para mostrar que eu não estou falando de um homem que eu não conheci não estou falando de um homem que eu não acompanhei eu vivi dentro da casa de Orlando Gomes eu fui amigo colega do seu filho primogênito creio com padre padrinho de um dos meus filhos Marcelo Gomes portanto eu vivi com Orlando Gomes e vivendo com Orlando Gomes eu pude escrever numa síntese enorme para ser fiel ao tempo a vida de um homem que me emociona quando eu falo no seu nome eu ouvia fazer as obras eu ouvia portanto como ele estudava e como ele fez esse legado para todos nós Orlando tinha essa atividade toda chegava em casa às oito horas da noite ele fazia a refeição ia para o seu gabinete e depois disso pegava o livro fosse ele qual fosse mais recente e ele lia e naquele tempo antes de ter um problema de saúde no coração ele fumava e muitas vezes queimou o colchão queimou o travesseiro às cinco da manhã ele estava no gabinete como a mobilidade urbana era muito mais fácil do que hoje às sete horas ele deixava a análise do texto que estava fazendo ou estava redigindo tomava seu banho tomava café ia para a faculdade da aula começava às oito às vezes acompanhávamos a ele eu e Marcelo Gomes seu filho que eu dormi muitas vezes em sua casa e às oito em ponto o Orlando Gomes começava a aula a aula era de 50 minutos dez para as nove ele encerrava a aula com todo o conteúdo transmitido sem haver necessidade se não de fixação da nossa aprendizagem com uma clareza enorme um estilo de professor de uma concisão que eu nunca mais assisti em ninguém o melhor professor que eu tive na minha vida pois bem este homem com esta vida impressionou a jurista Maria Helena Diniz quando no ano da sua morte em 1988 a 29 de julho de 1988 ele iria a 11 de agosto seguinte fazer a palestra de abertura de um seminário no Instituto dos Advogados de São Paulo sobre contratos mas como era um homem previdente ele tinha já preparado a palestra lamentavelmente seria 11 de agosto dia 29 ele faleceu de julho o que fez o Instituto nós nós vamos transformar o congresso o seminário que fosse em seminário sobre contratos professor Armando e me convidaram para fazer o encerramento falando sobre esse mesmo tema de hoje e eu levei esta conferência e eu fiz esta conferência porque eu li o texto esse texto eu passei para a professora Maria Helena Diniz que conhecia Orlando mas não tinha intimidade com ele guardou isto e escreveu quatro volumes sobre contratos todos os senhores podem ver no primeiro volume uma nota de rodapé em que ela conta este episódio que eu estou descrevendo este homem portanto que fazia esta obra ou que fez esta obra tem as seguintes características sobre o seu trabalho primeiro não esqueçamos que é uma obra de uma transversalidade enorme porque ela cuida de temas filosóficos ela cuida de temas sociológicos e ela cuida de temas jurídicos temas filosóficos ninguém perderá a oportunidade de ler Marx e Kelsen em que Orlando Gomes caracteriza a obra de Kelsen uma linha que não se confunde com a obra de Marx com a consideração jurídica das duas esta obra é tão importante que a editora Martins Fontes me pediu para que eu conseguisse da família editar esta obra que estava portanto com direitos da Universidade Federal da Bahia e que concedeu está na Martins Fontes e nós juntamos Marx e Kelsen com uma outra obra aí já na transversalidade um tema sociológico raízes históricas e sociológicas do código civil Orlando nessa obra é excelente quem perde portanto de ler uma obra como essa onde ele mostra essas raízes no nosso código civil é obra de Pontes de Miranda tem também uma obra dessa linha mas a de Orlando Gomes é um pouco diferente da de Pontes de Miranda porque ele não se perde nas considerações de um direito aspas comparado mas em considerações efetivamente de raízes sociológicas do nosso direito nessa linha Orlando Gomes escreveu em 1940 1941 42 e já está na segunda edição pela editora Maxi Lemonade uma obra chamada Crise do Direito nesta obra também ninguém perde por verificar algo de que cada vez que eu trato da obra de Orlando Gomes eu me refiro a isso há uma parte em que ele dedica o que chamou de conceitos amortecedores bom o que seriam conceitos amortecedores uma linguagem sempre cheia de criatividade como a de Orlando Gomes são esses conceitos que nós hoje entendemos com o nome de boa-fé boa-fé subjetiva boa-fé objetiva que nós entendemos com o nome de lesão que nós entendemos com o nome de perigo e ele examinou todas essas categorias com este nome de conceito amortecedores não estavam no texto do Código Civil como todos sabemos a boa-fé entrou no texto do Código Civil Brasileiro em 2002 como todos sabemos a boa-fé entrou no texto de direito positivo entre nós com o Código de Defesa do Consumidor mas Orlando Criativo já estava portanto lá tratando dessas questões e ele é assim um homem genial e por isso eu quero dizer que há os temas jurídicos também direito do trabalho foi como eu disse objeto da sua tese convenção coletiva do trabalho direito civil que é sua grande colaboração e contribuição autor do anteprojeto de Código Civil do qual resultou o texto de 2002 a ponto de Miguel Real dizer claramente que o que tem de importante nesse texto ele tirou de Orlando Gomes tudo que tem de socialidade nome que ele usa ele tirou de Orlando Gomes tudo que tem de originalidade diz Miguel Real eu tirei do Orlando Gomes está isso no trabalho de Judite Martins Tosta sua nora dele Miguel Real mostrando portanto como é que se passaram essas essas discussões sobre o Código Civil falando de Miguel Real dá para eu me lembrar que foi em 1982 maio de 1982 a Coimbra lá havia quatro juristas brasileiros recebendo aquela cobiçada titularidade de professor de doutor Norris Causa de Coimbra Orlando Gomes Miguel Real e mais dois Fragoso e Alfredo Buzay há umas curiosidades que em um minuto não faz mal contar todos estávamos em Coimbra e normalmente um falaria pelos quatro cada um deles tinha ideologia cada um deles tinha um pensamento inclusive sobre os fatos que eram tratados do ponto de vista jurídico e aí cada qual fez seu discurso imagine que preciosidade por essas quatro formas de agradecimento à Universidade de Coimbra Orlando Gomes portanto ainda nessa área dos temas jurídicos foi esse pioneiro como eu disse no direito econômico que inspirou a muitos de nós mas queria concluir falando sobre o estilo deste homem é um estilo conciso capaz de dizer em poucas palavras o que alguns escrevem volumes capaz de mostrar com uma clareza que todos nós passamos a entender a sua lição mas nessa concisão Orlando tem a característica da criatividade o que é para mim em Orlando ser criativo o que é para mim em Orlando ser criativo é ele ser original é ele ser capaz de ser educador do legislador e da atividade jurisdicional no momento que estudiosos da minha época ficam tristes quando veem que os doutrinadores não são porque em vez de serem educadores do legislador e da atividade jurisdicional eles são repetidores dos textos legais e textos legais feitos de uma maneira extremamente desqualificada as leis que são feitas hoje são de características lamentáveis portanto é de louvar o jurista como Orlando Gomes que em vez de ser um copista um repetidor do artigo tal da leitão era um homem criativo porque pela originalidade o estudo que ele oferece é o estudo sobre cada qual tais instituições é o estudo sobre cada qual dos institutos é o estudo sobre cada qual das categorias jurídicas é o estudo sobre cada qual dos conceitos jurídicos eu não tenho tempo para distinguir essas quatro espécies a que me referi sugeriria por hipótese que ainda inspirado em Orlando Gomes pudessem ler minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo cujo título é conceito tributo e não conceito de tributo conceito tributo a ideia tributo por isso eu não confundo essas quatro formas de pensar no direito as instituições jurídicas são reflexos das instituições sociais os institutos jurídicos são portanto feixes são regimes que se estabelecem sobre determinados temas do direito eu fico triste quando vejo alguém dizer o instituto do contrato o instituto do CNQ sem ter consciência do que é instituto Orlando tratava muito bem as categorias jurídicas Teram nos dá uma grande lição sobre isso e os conceitos jurídicos que são as ideias que nós formulamos sobre essas categorias essas instituições e esses institutos Orlando além de criativo Orlando além de original Orlando foi prospectivo e aí o que é Orlando ser prospectivo é que Orlando diferiu passou alongou o tempo diferiu essa sua originalidade projetando para o futuro o seu pensamento sobre todas essas manifestações do espírito humano apreendidas pelo direito positivo portanto se ele não era um copista do direito positivo ele sabia ser um crítico do direito positivo quando esse não tinha a qualidade que deveria ter e Orlando chegou ao ponto de estar atualizado e de continuar portanto com uma obra hoje atualizada que lhe dá muito pouco trabalho de adaptá-la às modificações que o legislador tem feito de todo só o direito de família no qual ele foi extraordinariamente prospectivo e que eu assisti no Rio de Janeiro com homenagem que foi feita a ele há dois anos atrás sob a coordenação do professor Francisco Amaral que me honrou com a participação uma professora do Rio Grande do Sul falar sobre o pensamento de Orlando Gomes nessa área da família e nem eu seu filho que convivi com ele 35 anos como um dos advogados do seu escritório como uma pessoa integrada na sua casa nem eu conhecia esses desdobramentos tão bonitos sobre as inspirações de Orlando Gomes nessa vida pois bem a obra dele está atualizada olha quantos anos ele morreu 32 anos tem que ele morreu e a obra está aí vendendo como água nós temos um toquezinho um ponto e vírgula e uma vírgula ele portanto não está naquela linha de Kirchner que bastam três palavras modificadoras do legislador para que bibliotecas inteiras virem papel de embrulho as dele não viram papel de embrulho porque ele não é caudatário do legislador e veja eu tenho quatro exemplos para concluir as contribuições de Orlando a primeira delas então esses conceitos amortecedores aqui eu já me referi e aí eles não voltarem o outro é o direito da personalidade o artigo 11 os artigos 11 seguintes do texto 2002 tem a inspiração de Orlando Gomes e aí a de se perguntar por que que Orlando Gomes é louvado como responsável pela pela pelo direito da personalidade porque ele ali pensou e fez uma ideia formidável qual foi a ideia que Orlando Gomes teve e os direitos da personalidade eram direitos que tinham a ver com tinham a ver com direito público todo mundo protegia as pessoas ou protegia a personalidade das pessoas como bem coloca o artigo primeiro do código civil este 2002 protegia as pessoas da sanha dos governantes e ele disse não mas pode haver uma questão entre duas pessoas e que precisam essas duas pessoas estarem regradas nessa relação com algo que nós chamamos de direito das personalidades quem se lembra da questão que envolveu a biografia de Roberto Carlos sabe do que é que eu estou falando uma outra parte sobre Orlando Gomes agora é toca muito de nós é a proteção dos filhos adultarinos o Nelson Carneiro ele escreveu um livro e o Nelson fez um projeto como senador do reconhecimento dos filhos adultarinos basta que nós digamos uma palavra ele dizia a todos nós os filhos não tem culpa do leito em que ele nasceu imagine pensar isso num tempo em que a doutrina da igreja católica apostólica romana proibia que houvesse qualquer sociedade conjugal que não fosse baseada no casamento imagine uma sociedade hipócrita que entendia que o leito só podia ser legitimado com o casamento civil e religioso aquela que Jorge Amado mostrou em Gabriela como é que os coronéis do Cacau entravam esgueirados pela beirada pela porta para encontrar amante mas era uma sociedade hipócrita porque ao mesmo tempo que tudo isso acontecia ela deixava muitos filhos que culpa não tinha de onde nasceram sem serem reconhecidos e com a pecha de adulta vida eu encerro mesmo lembrando algo que está nesta revista que eu publiquei sobre a perda da propriedade revista brasileira de direito comparado uma edição especial em homenagem a Orlando Gomes olha só como eu coloquei uma lembrança para todos em relação ao que ao que nós chamamos função social da propriedade Orlando dizia que a subordinação do exercício do direito de propriedade aos interesses coletivos implica em uma noção de dever e isto desnatura o direito subjetivo de propriedade é assim que no seu anteprojeto ele teve dificuldade de preparar o texto de positivação da função social da propriedade em termos jurídicos concretos em termos jurídicos concretos porque aspas a propriedade diz ele deixaria de ser um direito subjetivo pois o proprietário seria reduzido à condição de mero detentor da coisa para geri-la no interesse público fecha aspas por isso o seu trabalho de codificação que é a matriz do texto de 2002 buscou uma significação capaz de preservar esse direito dessa contradição atenção para que ninguém possa condená-lo dizendo que ele não era um progressista ele era apenas um homem que trabalhava como jurista e não como afangateur de todas essas questões ideológicas que andam por aí e aí o seu trabalho de codificação buscou uma significação de ser capaz de preservar esse direito de propriedade dessa contradição dando-lhe um sentido que não lhe elimina a essência sem perder a instrumentalidade de uma cooperação social meu caro professor Heron eu quero voltar a pessoa de vossa excelência para agradecer a todos que me propiciaram este momento muito feliz da minha vida que é falar sobre Orlando Gomes nesse momento ímpar da minha vida que é falar sobre a vida e a obra do meu mestre maior do meu pai intelectual do meu chefe do meu escritório do carinhoso pai que vivia em sua casa na mesa da refeição que vivia em sua casa dormir nos aposentos que ele criou para os seus filhos este Orlando que sofri quando eu meu caro Heron tive dificuldades de entrar na nossa faculdade eu que tive uma turma de cento e poucos colegas dentro éramos três e eu nunca peguei esta fecha para colocar com vitimismo depois foi muitos anos o único dessa fez professor daquela faculdade também aí nunca fui discriminado porque a faculdade sempre nos recebeu a todos alunos e professores quaisquer que tenham as suas origens e a sua etnia recebeu da mesma maneira estou agradecido a vossa excelência professor e sinceramente Deus o abençoe 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 Obrigado.